Raiz quadrada de 43 é igual... Pai professor, professor, tá me julgando o lampo aqui, tá me julgando bolinha de papel aqui. Tiogo, onde você vai? Vou só tomar um ar, professora. Que história é essa que você fugiu do colégio ontem por uma corda amarrada no terraço? É mentira! O inspetor me falou ontem, ele me disse, tá bom? Você sabia que o teu pai vai ficar sabendo dessa porra toda aí? 3, 2, 1, GO! History, new record! 3, 2, 1, GO! History, new record! 3, 2, 1, GO! Driver there! Hurry! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! New record! Me ligaram do colégio, tá? Eu vou ser obrigado a ouvir Groselha da direção da escola! Tudo por tua causa, moro? O que que eu fiz? Ou tu toma jeito ou eu te boto... Num colégio interno. Tá de castigo. Vá pro quarto já! Vai lá ficar olhando pra parede! Já!